Vai lá, vai lá, vai lá! Lá? Vai lá! Eu! Vai lá, eu, eu? Tá tipo forte isso aqui, quase que é um grande. Ele tá à minha frente. O que é isso aí? Parabéns, parabéns. Ele tá filmando. Um outro patroliatório aqui. Parabéns, parabéns. Um, e dois, um, dois, três, parabéns! Parabéns. Vai acender a vela, vai acender a vela, volte de novo. Vambora, acende a vela aí. Ah, ela tá botando a coisa que eu fiz neste lado do caso. Valeu? Eu comecei! Deixa você acender!